Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chico e eu vim mostrar pra vocês uma hunt nova que tem agora no Samuel Update. Na minha opinião, é uma hunt já muito boa, porque tropa muitos itens, os itens caros e alguns itens que a gente só via em boss, diário e essas coisinhas aí, beleza? Bom, pra ter acesso a essa hunt precisa começar a nova quest, tá? Então precisa fazer o comecinho dela, a quest chama The Dream Curts Quest, vou colocar aqui o nome pra vocês, vou fazer o meu char falar, tá? Tem que fazer o comecinho dela. Bom, como é que a gente acessa um dos portais? O meu preferido é o portal Summer, tá? Porque ele ali tropa muito mais itens. Bom, então vamos lá. A gente tem aqui em FireEast, o portal mais perto seria esse aqui, tá? De terra. E beleza, daqui pra onde a gente tem que ir, tem que ir aqui ó, pra direita, beleza? Nesses mourinhos aqui que tem. Então vamos lá. Vamos clicar no mapa e vamos mandar ver. Bem simplesinho, cuidado pra não ficar bêbado aqui no caminho, tá? É ideal você chegar lá com um implemente de proteção contra fogo, com amuleto tipo Dragon Necklace, bom, o que se eu puder. O portal é esse aqui ó, tá vendo? Esse portalzinho aqui, diferente, né? No que você entra, já tem... Esse já tá no lugar da hunt, é simples assim, tá? É bem simples, tem esse castelão aqui, tem que tomar cuidado porque tem muito, muito bicho, tá? Eu sozinho não consigo chegar ali em cima, não sei se for correndo, mas o intuito aqui é mostrar como que é a hunt em si, beleza? Bom, do nada aqui já puxei três bichos pra mim. Vocês vão ver que três bichos aqui não são tão simples assim, tá? Não é tão simples assim. Eu tô com full imbuement de life, então eu recupero bastante a vida, mas não tô com imbuement de mana, então... Vocês podem ver que tem que sair muito da reta deles, porque a reta deles é realmente uma coisa grotesca. Já tomei aqui, prestando atenção, eu já vi setecentos e poucos de hit. Então, tem que fugir, não o que eu tô fazendo agora, eu tava colocando só a proteção de fogo aqui também. Se você já fez a quest da Fire East, esse itemzinho aqui é muito bom, tá? Pra vocês se proteger um pouco mais contra o fogo, eu vou usar o Dragon Necklace também. Vamos lá, tem uns lugarzinhos aqui que são chaves pra gente conseguir se trapar com três bichos, tá? Tanto aqui quanto no lado direito. Vou mostrar pra vocês. Já parece que eles nascem bem rápido. Aqui, ó, fica bem ruim de ver, mas... Bom, facilita um pouquinho a hunt. Três pra mim já tá numa... Já começa a apanhar bastante. Mas dois também... Já é lucrativo, tá? Obviamente, eu não vou conseguir muita XP com isso aqui, mas o intuito é mostrar aí pra vocês. Bom, aqui pra cima. Essa moscona, vocês não precisam se preocupar muito, tá? Essa música, ela é bem fácil de matar. Então, ó, uma enxore grande, já tirou quase a vida dela inteira. Ela é a montaria nova. Então, acho que o intuito realmente não era fazer o bicho ser forte, né? Dropa bastante Platinum Coins. Vocês podem ver aí. Tem dropado bastante. Esse Dream Essence, que até então não tava dando pra colocar no... Tipo, no Stash lá e agora tá dando. Vamos lá. Puxar um pouquinho mais pra cima. Se eu não me engano, aqui um pouquinho pra cima tem o Arachnofo e alguma coisa. Que bichinho que parece um... Parece uma aranha com uma língua grande. E é isso. Vai ter que usar bastante pote de vida, tá? Não tem como. E... Bom, o que eu aconselho é que ou vem com o Druida ou pelo menos leve o 250 aqui. Porque precisa ter vida, na verdade. Como os bichos dão muita porrada, o negócio é vir aqui com o Char com bastante vida. Se não vem com o Druida, talvez leve o 200. Ia fazer uma hunt até que interessante aqui, tá? Os bichos nascem bem rápido, bem mesmo que você fique aqui no começo. Obviamente, Maid vai conseguir caçar muito mais fácil aqui. Ó, com 4 o negócio já fica mais interessante. Eles devem ter diminuído um pouco o loot aqui. Porque eu joguei aqui logo depois do update. E tava dropando bem bastante coisa. Eu tava fazendo mais ou menos uns 200k por hora de hunt book, né? Então... Eu tô vendo aqui que não tá caindo é nada. Mesmo com o pokémonzinho aí sumonado, tá complicado de tirar uma grãinha. Eu tô com um pouquinho de lag, desculpa se eu tô andando assim de passinho em passinho. Tá? Vai virar um bichinho lá no pokémon. Não? Não. Eu vou deixar um bicho virado ali no pokémon porque... Pra mim é mais fácil. Eu prefiro aqui pegar de dois em dois. Pode parecer meio noob e é. Mas... Foda-se. Magma boots. Dropou uma coisinha já. Eles dropam magma amulet. Aqueles rings de... O red plasma e tal. Tá, então... Aí. Obviamente eu não tô com o emboomente de... De mana, então minha vida tá um pouquinho mais difícil, né? Vou buscar a mosca aqui. Fazer um... Um bestiário. Tá pesado. Opa. Bom, o que que eu tô notando dos novos bichos? Eles... Eles não ficam virando muito em outro bicho. Não ficam trocando. Sabe? Então numa hunting group talvez não precise muito de... De chitar res, né? Vai nascer outro aqui. Nasce bem rápido. O pokémon aqui, principalmente dos quinas, é extremamente útil, né? Com ataque de gelo. E eles não são resistentes a... A morte, então... A death, né? Então... Cara, vale muito a pena vir aqui. É uma range divertida. É um anfo diferente. Dropa bastante coisinha. Tem chance ali de dropar os... Os anéis diferenciados. Vamos ver se... Aqui nos 15 minutos do... Do... Do pokémon a gente consegue dropar alguma coisa interessante, tá? Ali em cima tem a escada. Tem as escadas que continuam. Quest. E... Bom, subindo ali... Consegue pegar muito mais bicho. Além daquela... Na aranha... Sei lá. Esquizida do satanás. Vamos ver... Vendo ali em cima tem bastante bicho. Dá pra ver bem. Questão de XP... Aqui... Ó... Pegando 2 em 2... 3 em 3... Aqui tá 1.2 kk por hora, tá? Eu... Pra quem já me conhece... Eu não ligo pra XP. Eu jogo simplesmente por loot. Tá? Então... Belted Cape... Mais uma... Mais uma Magma Boots. Agora que eu tô no 0x0... Tá um pouco esquisito... Porque eu tava esperando... Mostrar uma hunt muito mais lucrativa. Devem ter modificado... Obviamente que já é... Bem comum... Por parte da SIP, né? Ver que fiz cagada... Ou que alguma coisa... Tá muito fácil ou não... E já... Já muda assim... Do nada, né? Pra você ter uma ideia... Eu já peguei 20k... Só de Platinum, né? Então... É... Uma ruim de cara... Se vier aqui... Caçando bem... Às vezes... Caçando bem... Porque isso aqui... Obviamente não... Não é o jeito de... Ideal de caçar aqui. Eu... Eu sou mais... Travadão... Então... Sem um druidinho... Se tivesse um druidinho aqui... Seria... Maravilha. Já vai nascer ali... Já vai nascer embaixo... A mosquinha. Eu não sei... Se tem limite de Lego... Pra entrar aqui, tá galera? Não sei dizer... Porque eu não tentei... Fazer com outro chá. Por enquanto... Não tá dando... Lucro algum. Não tô tendo prejuízo... Mas não tô tendo lucro nenhum. A... XP subiu pra 1.4. Aí... Achei... Aí... É essa... É esse satanás aqui. Sobe daí, sumo. Vamos ver se a gente consegue puxar. Eu acho que não. Eu lembro que... 5 bichos daqui... Ele já... Já complica a minha vida. Se tivesse funho... Boiamente... Daí... Até... Arriscaria. Mas não. Eles apanham bem... Pra físico também... Pra quem tem dúvida... Tá? Então... É bem... Bem de boa... A gente... Consegui puxar. Já tinha tomado... Uma... Sarra fiada. Ó... Tem esse bichão... Que deve ser mais forte. Splash... Splash? Não. Incendio de ciré. Siren. Sire... Rapaz do céu. Essa sirene atrapalha. Falei. Tá vendo galera... É... O negócio... Vai... Vida pra caralho. Acabou de dropar aí... Uma Wend... De... Wend of Draconia. Então... Assim... Todos eles me parecem ter... Uma força assim... Parecida. Nenhum... Super mais forte que o outro. Tá... Então não se... Assuste pelo... Vamos dizer assim... Pelo outfit diferente, né? Pelo sprite diferente. Dragon Necklace. É bom que já uso. Faz uma diferença... Do caramba aqui... Pra caçar esses bichos. Mais uma Wend of Draconia. Eu nem tinha reparado nisso. Mas ainda... Não tô no lucro, tá? Então... Prestem atenção galera... O... Esse... Obviamente não é o melhor jeito. Já tá óbvio. E... Mas cara... Da outra vez que eu vim aqui... Deu um bom lucro. Bom... Vamos matar esses últimos três aqui. E... É isso. É isso. Vai nascer a mosquinha... Enquanto a gente tá no... No fight. Magma Amulet. Deu um bugzaço... Fudido ali na mosca. E... Mais um Dragon Necklace... E é isso. Bom... O Magma Amulet... Ele tem... Ele tá valendo bastante. Tanto que meu look agora subiu pra... 9k. Galera... É isso aí. A hunt... É... Pauleira. Tá? Não é simplesinha. Os bichos dão uma cacetada bem a mais. Mas é uma hunt divertida. Droga umas coisas legais. É... Completa um bestiário novo. O ganho novo. Quase ninguém fica aqui. Como vocês podem ver. Tô jogando 1 hora da tarde. E... Tá de boa. Belezeira? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like no vídeo. Segue o canal. E é isso aí. Valeu galera. Até a próxima. Falou.